A Secretaria de Saúde está aqui presente no primeiro workshop da juventude itapecruense com serviços de aferição de pressão, orientações, vacina da Covid e do sarampo. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura, a superintendente da juventude, Mirella, por esse evento, por estar trazendo a juventude para a praça, com oficinas, com música, um espaço realmente para a juventude do nosso município. Bom, o evento, o primeiro workshop da juventude itapecruense é muito importante para os jovens, esses jovens que desejam empreender e nós da Sala do Empreendedor estamos aqui com uma barraca prestando orientações sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre como é empreender, abrir a sua empresa, microempresa. Nós estamos aqui para vocês, jovens. E é muito importante nessa atual situação do Brasil, o empreendedorismo. Então, estejam sempre bem-vindos, tanto aqui na barraca como na Sala do Empreendedor.